Aê filha da puta, tem que respeitar o brabo de Itacoa caralho, esse é o DJ Corea ZL porra Quem tá no toque dessa porra é o DJ menor da ZL caralho Aê filha da puta, tem que ir pra você, tem que ir pra você, tem que ir pra você Aê filha da puta, tem que respeitar o brabo de Itacoa caralho, esse é o DJ Corea ZL porra Quem tá no toque dessa porra é o DJ menor da ZL caralho Aê filha da puta, tem que ir pra você, tem que ir pra você, tem que ir pra você Aê filha da puta, tem que ir pra você, tem que ir pra você, tem que ir pra você, tem que ir pra você Dozinho Aê filha da puta, tem que ir pra você, 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 tem que ir pra você,